Compete a União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 21. Compete a União, inciso 14º, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF, bem como prestar assistência financeira ao DF para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.